A dependência do plástico está a criar 25 bilhões de toneladas de resíduos deste material todos os anos na Europa. Junto ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, ativistas chamam a atenção para o problema. A União Europeia pretende proibir alguns produtos de plástico, apesar dos lobbies. Há reações muito violentas em alguns setores na Alemanha, no setor dos balões, por exemplo, e isto reflete-se em algumas das alterações dos meus colegas. A proposta que pretende proibir a venda de produtos de plástico de utilização única na União Europeia a partir de 2021 vai ser votada no Parlamento Europeu esta quarta-feira. Os manifestantes esperam que as mentalidades mudem. Precisamos de garantir que a Coca-Cola e outras grandes empresas agroindustriais mudem as suas embalagens e de ter menos resíduos no oceano e na natureza, e de preservar o ambiente e a saúde da população.